Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal e como vocês viram aí na capa, no título não sei, hoje o vídeo vai ser de comprinhas que vocês amam muito temos aqui maquiagens que eu comprei na Rene, temos comprinhas de farmácia também que são produtinhos de autocuidado esse saco aqui tá recheado, tem a coisa pra mostrar pra vocês e mais uma vez, né, a pessoa se encontra aqui nesse mesmo cenário porque o meu quarto está uma bagunça, gente sem condições de gravar por lá e é isso, eu espero muito que vocês gostem, então deixa bastante like, se inscreva também se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações e eu vou deixar as minhas outras redes sociais passando por aqui pra vocês me acompanharem por lá também e bora pro vídeo e é isso, bora então começar com as gravações então, umas semanas atrás aí eu comprei algumas maquiagens pra mim, corretivo que eu estava precisando entre outras coisas e dessa vez eu estava querendo comprar uma base pra mim porque eu só tenho uma e ela está acabando, gente aí eu comprei outras coisas, mas não comprei a base vai entender, né? mas eu vou comprar, aí depois eu mostro pra vocês no outro vídeo aí eu decidi começar por essa sacola aqui, que é da Rene e essas maquiagens aqui são tudo da mesma marca bora ver se vocês adivinham de quem é é da Nina, gente pois é, da Nina Ciclid eu estou amando os produtos dela esse produtinho aqui a minha irmã que estava querendo faz um tempinho já aí ela acabou me influenciando, né? porque ele é um iluminador multifuncional que você pode usar de várias formas você pode aplicar diretamente no seu rosto aqui nessa área pra você iluminar ou aqui no cantinho do olho ou aqui no colo também e você pode misturar ele também na base pra dar aquele efeito glow, sabe? ele é meio cremoso olha só gente, como brilha olha só que perfeição olha aqui no meu dedo ai, eu tenho que usar isso logo quem é assim também? quando compra alguma coisa que já quer usar porque tem gente que guarda, né? fica com pena mas gente, comprou tem que usar, né? quem concorda? ai gente, adorei valeu a pena ele custou R$65,90 mas gente, olha o tamanho disso aqui vai durar, viu? próximo produtinho é uma paleta dela também que eu e minha irmã estávamos querendo eu falo assim a gente estava querendo porque a gente compra aquilo que a gente quer, né? e depois a gente divide o valor e essa paleta aqui dela é para o rosto tem iluminador contorno e blush ela foi R$135,90 eu tenho uma outra paleta dela sendo que é de sombra gente que perfeição, cara gente estou tampando aqui o espelho para vocês não verem a bagunça que está aqui atrás então essa paleta tem duas opções de blush tem esse com brilho e esse sem eu gostei muito desse que é aquele que é queimado, sabe? enfim aí tem contorno e tem esse iluminador passada com essa pigmentação dessa paleta olha só esse iluminador gente que lindo esse daqui é o blush cintilante gostei muito também esse aqui é o outro que eu mostrei para vocês, né? ele é mais fechado enfim e esse daqui é o contorno então eu conhecia só as maquiagens dela eu não sabia que ela tinha uma grande variedade de produtinhos de skin care aí no dia que eu fui no shopping até gravei para vocês, né? fui e dei uma olhadinha e eu queria tudo, gente mas meu bolso que lute, né? aí eu comprei só um mesmo que é esse produtinho aqui, ó que é uma máscara e eu acho que está estourando porque está cheio de luz aqui para a qualidade do vídeo ficar boa ela é uma máscara esfoliante enzimate aí ela custou R$65,90 ela tem argila branca ela tem argila branca casca de coco e extrato ezimático de abacaxi nossa senhora eu quero sentir o cheiro disso aqui, hein? aí eu estava vendo lá, né? o modo de uso e eu achei interessante como eu tenho argila, né? você tem que aplicar uma camada boa em todo o seu rosto com ele seco aí depois acho que é com ele seco deixa eu ver aqui tô passando a informação errada pra vocês modo de uso é com o rosto seco mesmo viu? eu não falei errado com o rosto seco aplique uma camada média e uniforme por todo o seu rosto e aguarde em torno de 10 minutos é para a secagem e após umedeça o rosto em movimentos circulares, né? e retire o produto com água corrente aí quando a gente for tirar, né? a gente tem que fazer esses movimentos pra fazer uma leve esfoliação no nosso rosto aí por isso que eu me interessei e comprei, gente aí já quero testar em algum vídeo que parei com vocês ou em algum vlog enfim deixa eu sentir o cheiro desse produto, né? que eu fiquei curiosa pelas coisas que tem, né? na composição depois de um ano eu consegui abrir, gente nossa, é muito cheirosinho pensei que o cheiro ia ser agradável por causa das coisas enfim mas é muito cheiroso deixa eu ver a textura textura bem líquida, gente e você consegue sentir as partículas eu pensei que quase a gente não ia conseguir sentir tão bem mas dá pra sentir e é fininho, sabe? já quero testar se for bom eu indico pra vocês mas aparentemente parece ser foi isso que eu comprei o Anna Renner e aí, gostaram? deixa aqui nos comentários que eu quero saber já, gente amei isso aqui porque eu estava precisando de uma argila, né? porque a escrutinha aqui acabou que eu até mostrei pra vocês no vídeo de acabados do mês e agora vamos para as comprinhas de farmácia cara eu tô chocada vou até começar por isso aqui que é uma esponja que eu estava precisando, né? porque a minha estava na hora de trocar eu comprei, né? essa aqui pra mim rosinha da Rica eu gosto desse modelo aqui, gente essa que eu vou jogar fora que estava na hora de trocar eu comprei ela num saco que vinha 3 por 12 reais sendo que eu não encontrei esse kit que vinha 3 esponjas só encontrei assim solta eu acho que foi porque eu comprei nessa farmácia que é um pouquinho caro as coisas, né? paguei 10 reais, gente em uma esponja acredita se quiser e ela nem aquela grande é pequenininha aí, vou até falar isso aqui com vocês, né? às vezes a gente deixa de comprar essa esponja aqui porque ela é pequena, né? mas conforme você for usando no seu dia a dia isso aqui, minha filha vai abrindo vai ficando enorme enquanto eu tenho aqui essa que eu vou jogar fora era pequenininha e agora está enorme, gente aí eu comprei porque eu estava precisando próxima coisa que eu comprei foi esse pacote aqui de disco de algodão para remover a maquiagem se eu não me engano eu paguei 6 reais dessa marca aqui Nat eu ia comprar disco de limpar a bunda de bebê, né? que vem mais é mais em conta mas é onde que eu ia enfiar porque eu preciso comprar aquele potinho para colocar disco, sabe? aí eu vou comprar pela internet vou aproveitar que eu quero comprar aquele giratório também para organizar meus produtos aí eu vou comprar esse de algodão e de cotonete nesse dia eu tinha ido sozinha aí a Thais me mandou mensagem e pediu para mim comprar uma tinta de cabelo para ela aí eu comprei essa daqui da Coetom castanho escuro 3.0 aí eu comprei essa da embalagem roxinha que é o lançamento deles, né? essa tinta, gente é muito boa a durabilidade é perfeita porque dura, sabe? tem umas tintas que não duram nada no nosso cabelo aí aproveitei, né? que eu já tinha usado e quando eu usei eu gravei para vocês falei assim essa é boa vou levar para a Thais aí eu comprei para ela foi 18 reais, gente essa tinta aqui se eu não me engano não, foi 17 e alguma coisa eu gosto muito de comprar produtinhos lá no shopping da multidão, né? que é mais em conta mas nesse dia eu não tinha ido com a Thais eu fui com a minha avó e a minha avó não aguenta andar muito, gente aí eu fui nessa farmácia porque é do lado do mercado que a gente estava aí só deu para ir nela mesmo aí ele é um pouco salgado mas tudo bem ah, sabonete vocês sabem, né? que eu sempre compro sabonete aí eu peguei esse aqui da Monange ele foi 6 e pouco eu nunca tinha usado esse lá tinha o rosinha que é o que? de frutas vermelhas aí eu peguei esse, né? aí eu fui sentir o cheiro desse e gostei aí eu comprei, gente estrado de oliva pele macia com glicerina o cheiro é muito bom achei ele mais cheiroso do que o detox que é o verde aí peguei tem um lugar que isso aqui custa 5 reais se eu não me engano, né? todo mundo gosta dos sabonetes da Monange aí peguei esse aqui também para testar gente, eu acho que eu quero testar todos esses daqui da marca, né? Essências do Brasil da Lux porque eu já testei o roxinho que é o de lavanda aquele detox, né? que é de florzinha sabe? verde eu amei que o cheiro é perfeito aí eu peguei desse agora que é de caju, né? porque tem uma balada aqui de caju deixa eu ver hum, não flor do cajueiro viu? com glicerina também eu sei que agora vocês vão querer me matar que eu acho que vocês estão de saco cheio de eu falando da Nina toda hora nos meus vídeos pois é, né? comprei um shampoo e um condicionador baratinho para intercalar com aquele que é um pouquinho mais caro, né? porque foi tudo também aí eu vi esse daqui da Seda e eu gosto dos produtos da Seda sendo que esse aqui chama minha atenção porque é da Nina Secret olha, gente isso aqui já é antigo, né? porque também eu vi a irmã dela usando sabe? para vocês verem como esse negócio de blogueira influencia eu aposto que eu influencio vocês também aí eu vi ela usando e falei assim o quê? aí eu senti o cheirinho e gostei, gente muito cheiroso aí ele é de colágeno mais vitamina C aí comprei o condicionador também dela que é hidramicelar e alurônico pureza e hidratação sendo que eu acho que não é da mesma linha, né? não é mas só tinha esse condicionador aqui então eu peguei não sei se tem o condicionador dessa linha aqui enfim mas vocês sabem que os produtos da Seda também contam aí eu comprei esse produtinho aqui que é um óleo corporal porque o meu tinha acabado e eu não vivo sem porque eu gosto de passar antes de descolorir os meus pelos esse aqui é da Muriel é um óleo de amêndoa com avelã mas eu compro as coisas pelo cheirinho tem assim também achei cheiroso falei vai ser esse aqui mesmo aí por último lá eu comprei desodorante que também tava na hora de repor que a gente tava sem já sem não, né? tinha um pouquinho só aí peguei esse requiçona aqui pra Thais aerosol Thayane você voltou a usar desodorante aerosol? voltei, gente aí depois eu me arrependo e volto pro creme é porque é mais prático na hora de você aplicar enfim aí peguei esse pra bonita e esse aqui pra mim da Dove que eu gostei do cheiro aquelas ele é de aroma de romã verbena aí na farmácia foi isso mas não acabou ainda é... em outro dia eu fui numa lojinha e falei aí comprei algumas coisinhas de unha pra mim eu estava vendo nesse dia uns stories de uma blogueira que eu acompanho, né? e eu achei a cor do esmalte que ela estava usando linda, gente linda, linda, linda aí eu fui atrás, né? e o que eu achei parecido foi esse daqui da Risqué que é esse nude eu achei ele muito bonito e ela estava até com aquele formato de unha que eu vivo colocando também que é o estileto que eu gosto muito e falei caraca eu tenho que achar esse esmalte sendo que eu não sei se é dessa marca que ela estava usando mas eu não ligo pra esse negócio de marca, né? eu queria mesmo achar a cor que fosse parecer com o que ela estava usando aí esse daqui é o Energia aí também comprei unha postiça que eu estava sem sendo que a unha que eu gosto que é o estileto, né? o formato não tinha aí eu peguei essa aqui mas acho que eu consigo lixar e deixar no formato que eu gosto esse saquinho foi 5 reais o esmalte, gente foi 6 reais como o esmalte tá caro, né? essa eu comprei esse mesmo porque recentemente a gente comprou extra brilho, base enfim peguei também esse removedor de esmalte sem acetona, né? porque falam que é melhor comprar assim pra remover esmalte comprei isso aqui mas esqueci do algodão gente vou ter que usar isso aqui, ó ai, realidade mas eu vou comprar porque eu quero fazer minha unha, hein? e me contem aqui nos comentários se vocês já usaram algum produtinho aqui que eu mostrei e me indiquem, né? algum produtinho que vocês não ficam sem que eu quero saber pra eu poder comprar também na próxima vez e eu vou ficando por aqui eu espero muito que você tenha gostado então deixa bastante like se inscreva também se você não é inscrito, viu? e ativa o sininho das notificações e eu vou deixar as minhas outras redes sociais passando por aqui pra vocês me acompanharem por lá também estou postando alguns conteúdos de autocuidado lá no meu TikTok e agora tem que ter uma vergonha na minha cara aparecendo no meu Instagram, né? vocês me matam quando eu não apareço lá e ó um beijão até o próximo vídeo beijos e tchau, tchau! tchau! Tchau!